O RACE É coletando, você não precisa ter uma life skill gigantesca para coletar ferro, para cortar madeira, para coletar água, para tirar couro, essas coisas. Então você pode farmar esses materiais e vender nas cidades, claro que tem o melhor mercado. Você pode consultar inclusive o mercado na Action House. Aqui eu tenho um exemplo muito claro. Primeira Luz é a cidade que tem todas as mesas de refino upadas no máximo. E uma das coisas que a gente precisa para usar a mesa de arcana nível 5 é água para fazer as poções. Água, óleo e azote water. Então são três substratos que vão em todas as poções. E não tem água doce perto da cidade, tá bom? Como consequência disso, você vai na Action House da cidade, no leilão da cidade, e cada uma água está 30 centavos. E aqui você pega água, cara, vai em qualquer lugar, vai em qualquer lugar, teleporta e tal, enche o bolso de água, vem para a primeira luz e vende a 30 centavos uma água, velho. 30 centavos de gold, três águas, um gold. É tipo ridículo, aqui eu estou pegando 16, 16, 16, 16, 16, e assim vai, velho. É claro que depende de quanto você vai colocar para vender lá, né? Eu faço poção, então eu preciso de muito. Então parte dessas águas vira poção minha e parte eu vendo. Não tem tanta liquidez assim, não tem tanta demanda, né? Mas grande parte disso aqui, talvez não as 800, mas 300 águas, 500 águas vão e é dinheiro de graça. Outro jeito fácil, fácil, fácil de ganhar dinheiro é comércio. É comprar barato e vender caro. É explorar a diferença de preço entre as cidades. Então você pega um item que é basicamente a base, beleza, de todo o processo produtivo, que é o minério de ferro. Aqui não tem nenhum vendido por enquanto, mas você pode pesquisar aqui, nesse drop-down, todas as cidades. Por exemplo, guarda-ventos tem minério de ferro a 19 centavos. E, quer a terra, never fall, tem minério de ferro a 22 centavos. Então se você compra a 19 ou menos e vende a 22 em queda eterna, você faz o seu dinheiro rodar. E tudo que você precisa é levar até lá, né? Conforme você vai ganhando níveis, você compra sacolas que seguram mais itens, né? Sacolas de nível maior, né? Essas bags, essas mochilas. Então você não tem problema de peso. Então é só pegar ou teleportar pra lá, né? Se você tiver uma casa ou se você tiver a taverna, numa dessas cidades é melhor porque você não paga um custo grande de azote. E basicamente você compra barato e vende caro. Couro, mesma coisa. Aqui tá 90 o Raw Hide, né? O couro. Onde é que tá mais barato? Em Windsward custa 20, né? Tudo bem que em primeira luz, como é uma cidade que já tá no final do jogo, já tá em uma fase endgame, o comércio de primeira luz não é tão movimentado. Então você pode colocar o couro caro aqui, ele não vai vender tanto assim, não vai vender tanto volume, mas você consegue um ganho muito grande, né? Por exemplo, aqui tem 400 couros vendendo. Às vezes você põe R$0,89, tenta vender R$200, tenta vender um pouco menos, né? Eu vou, inclusive, ver se eu tenho couro aqui, já coloco pra vender. Tenho 30 couros, mas, pô, já é quase 30 de gold, né? Vale super a pena a gente colocar pra vender. Porque a diferença de preço tá absurda. E aí você observa. Vendeu rápido? Vendeu tranquilo? Compra mais a R$22, vende a R$90. Um jeito super tranquilo. Fibras, olhinho, né? Quanto que tá a fibra aqui? Não tem praticamente pra fazer, né? E nós temos mesa de refino nível 5. Geralmente o pessoal traz o material pra cá, mas se falta um pouquinho de fibra, tá R$0,70 aqui, tá R$0,18 nas outras cidades. Outras cidades que não são tão exploradas mais, ó. Monarch's Bluff, tá ali a R$47. Então você pode comprar a fibra a R$22 e espalhar um pouco nesses mercados menores, que não tem tanta oferta e, portanto, o preço sobe, né? Brightwood, tá R$0,61 no mercado de Brightwood. Cadê o pântano do tecelão? Que é... Weaver's Fen, R$0,50. Então, Windsward é a cidade que tem o preço mais barato do meu servidor e Everfall é a segunda cidade com o preço mais barato do servidor. Você pode fazer troca entre essas duas cidades ou troca entre as cidades menos movimentadas, porém, o preço compensa, né? O fluxo de vendas é menor, o preço é muito maior. É só você não saturar o mercado. Você coloca lá 5 mil ferros, talvez não vai vender os 5 mil, mas se você colocar 500, vende os 500 com uma margem de lucro muito grande. Então você sai salpicando nas cidades as suas vendas. E o terceiro jeito de ganhar dinheiro, e eu ganhei muito dinheiro enquanto eu estava levelando, enquanto eu estava upando, é matando mobs, tá? Eu vim aqui para a Restless Shore, por exemplo, e eu pei muito nesses piratinhas, muito nos porcos, nos porcos, né? Desculpa. Você pode simplesmente matar um indivíduo ou você pode escolher um tipo de alvo que dropa alguma coisa valiosa, né? Esses adversários são de nível muito baixo, então é só ilustrativo para vocês, né? Você ganha ali um pouquinho de reputação com a cidade. Mas eles, olha só, 3.7 gold coins. Isso aqui não dá trabalho nenhum, né? É claro que você não vai ficar matando o bicho nível 7. Lá nos piratinhas dava 7 de gold cada vez que eles dropavam. E dá para você matar muito rápido usando skill diária, sobretudo a skill da manopla de gelo, tá? 20 aqui porque foi lá que eu upei. Era muito, muito rápido. Você upava pegando todos os mobs aqui, né? Quem está familiar com o termo. Você mobava, passava correndo de um lado para o outro, puxando todos os piratinhas. Dava um blizzard, né? Um... Como é que é o nome dessa skill aqui? É... em inglês? Ice Storm, né? A tempestade de gelo. Você matava todos ao mesmo tempo, saia subindo assim, 7 de gold, 7 de gold, 7 de 90, 7 de 90. Você acaba fazendo bastante gold farmando monstros também. Então deixo aí as minhas 3 dicas para você que quer ganhar gold de uma maneira fácil no New World. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogo.com.ogro. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.